Estou aqui com o Paulo Mota, bandolinista, e um dos caras aí que é um dos brigadores do Instituto Jacó do Bandolim, um dos caras que mete a cara e patroa todo mundo aí em prol do legado do Jacó e da arte brasileira, da cultura brasileira. Fala aí como que é a emoção para ti, que é um bandolinista também, apaixonado por Jacó, por música, por bandolim, está aí fazendo parte desses 99 anos, rumo aos 100 anos, fazendo parte dessa história toda e divulgando o legado que o Jacó deixou. Eu estava dizendo para você, Ana Rabello, que é muito difícil repetir o que aconteceu aqui hoje. Todo mundo aqui pro bolo, os maiores bandolinistas brasileiros, não deu para pegar todo mundo, mas a nata a gente conseguiu. Iamos fazer um show, tinha um repertório grande, o público lotou, nós não conseguimos fazer um show, tivemos que improvisar e fazer dois shows. Fantástico! E, pô, uma coisa assim, daquelas coisas que dificilmente vão conseguir repetir. E melhor, né, assim, a gente conseguiu abrir o centenário do Jacó, né, começando a abrir um chave de ouro. Agora a gente vai trabalhar o ano todo agora, para conseguir aprovar o projeto de meio anel. A gente vai fazer quatro shows, quatro capitais, exposição, uma coisa legal. Tenho que te agradecer, Rafael, porque faz parte desse projeto nosso, também do centenário. Colocar um hot site no ar e você, foi o responsável que a gente já vinha a fazer esse hot site, colocar no ar. Hoje nasceu tudo e a gente tem muita expectativa, a gente vai fazer um processo bem mais legal no centenário, que a gente vai fazer em quatro capitais. Então, assim, hoje eu tô morto, tô cansado, a gente está escrevendo só ao vivo, filmou o espetáculo todo, tô morto. Mas tô muito feliz de ter visto ele. E, além de tudo, foi um show de uma qualidade musical. Emocionante, né? Quem viu, viu. Quem não viu. Quem viu, viu. Quem não viu, agora não será passada. Obrigado, Paulo. Parabéns pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação. E vamos, agora acho que eu subi um pouquinho a responsabilidade dos 100 anos, né? Subiu o sarrafo. Ah, Deus lhe. Valeu, Paulo. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.